O centro do gramado que é idêntico, Alda Wembley, na Inglaterra, o governador, também de Confligentes Rubros, procedem ao forte sinfônico da fítima rural. A torcida explode. Milhares de bandeiras vermelhas trapejam voadas. A banda dos poderigos navais iniciou o espetáculo com diversas evoluções no centro do gramado. O jogo de inauguração terminou com uma vitória do Inter sobre o Benfica de Portugal por 2 a 1. O primeiro gol no Beira-Rio foi marcado pelo colorado Claudio Miro.